Ali, feito parvo. Assim, olha, fomos a picar um para o outro, sempre. Foi sempre, opá, segurar os bocadinhos, todo o time todo. Quando cheguei à tua beira, já ia comido. Mas, pelo menos, pelas peras por mim, acabar com isto. Estou cansado. Anda, anda, faz-te velho. Coitada, vai atrás do coelho. Hoje só precisa ir expulsar algo do Discord, manda a mensagem que venha aí. Viva o Sol, como é que é? Viva o Sol, como é que é? É boa prova, acordei-se bem. Não é vizinho, cavaco. Já apareceste. Hoje deixaram de vir. Já deixaram de vir. Foi por pouco, foi por pouco. Vocês têm que ter sempre o requerimento com o tempo, senão é complicado. Claro. Esses caralhos... É só barulho, fico. Pode não ser de ferido e não conseguem entrar. Não conseguem de ferir. Viz cavaco, pensa que isto é o UK. Isto não está pior, pá. Já são 460 da pedra. 570 agora. 570 agora. Ontem era 480. Ó Diogo, estão 670 ou 680 inscritos. Fónicos. Eu demorou 5 segundos a entrar, já é 970. Ozevedo, é que o que tu dizes isto aqui é uma prova anormal. Ou seja, pode estar completamente fora daquelas dietistas que não estamos a lidar. Mas é isto que cativa. Olha, a pessoa que está... Exato. Não, cativa. É cativante. É cativante mas uma pessoa tem que ser forte mentalmente, tipo para ir às provas todas. E depois também é engraçado que às vezes entra aqui malta que não conhece as regras e pensa a primeira prova que vou fazer, como é que é? Ah foda-se, eu tenho dificuldade em conseguir-me motivar para as provas todas. A sério, eu chego a um ponto que fico forte. Eu por acaso não. Eu por acaso quando me inscrevo é logo assim. Não. Eu nem que vá de rastros. Eu fiz elas todas. Eu também é. Quando me inscrevo é assim. Mas depois da terceira prova, segunda, terceira já é assim. Foda-se, se calhar. Olha, vou falhar uma ou duas. Vopá, é. Vais cá. Ui, lembra-te que o pior está para chegar. Sim, é. Vopá, eu tenho menos medo a isso. É muito. Não digas isto. É muito. Trago, Inácio. É muito. Olha, eu tenho menos medo. Essas provas a subir que tu metes ali o teu ritmo e estás a cagar para os outros. Eu quero lá. Porque tu não acontece nada. Tu vais ali no teu ritmo. Do que estar aqui a tentar ir atrás de malta que anda muito mais que tu e reventas-te tudo. Sim. E aí estão ali. São muitas horas. São quase 100km. E a prova é que ir para quase 4 horas, não é? Ou para um... Ou mais. Quase. Ou mais. Ou mais. 100km não. 100km fazes em 3 horas, acho eu. Sim. Mas com 2.200 é que não. 1.200 é que não. 1.200 é acumulado. Claro. Exatamente. Fazes. Fazes. E depois as pernas cansadas. Calma. E o adesitamento de onde estavam. Ai. Não demora mais. Apá. 3 horas. 3 horas e meia de desligar, não é? Quando estiver com ele vou tirar uma fotografia com ele e vou pôr no quadro. Eles fazem testes de tirar o pinco aqui ou não? Às 3 horas e meia vais desligar a net. Porra. Não. Falta um minuto. Boa prova a todos. Força aí. Boa prova. Boa prova. Vou pôr isto em. Como é que é o capaco? Já tens o teu substituto à altura para entrar? Já não está aqui se calhar. Já fugiu. Já fugiu. Já fugiu. A Soya já tirou o lugar. 20 segundos. Então a primeira sprint é de andar ali uns 12 km certo? 11 e meia 12. 11 e meia 12. Sim. Então vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde. 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 Onde é que esta gente vai cheia de pressa? E se sai tudo misturado? Nem há mais a entender. Vamos lá, Capitão. Já pode estar com a vinha. Vem aí que vou na tua ronda. Estás folgadinha. Estou, estou. Ficou toda dorida. O pessoal aqui do luto da frente está a andar bem. 48h. Está tudo sem pressa. Está a abrir espaço à minha frente e eles vão pular. Estás a ver? Nós vamos atrás deles. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos ver o leite, sobe um bocadinho, vamos lá, vamos lá Vamos Diogo, faltam duas curvas, increntes, prato grande, vamos lá, vamos lá Vamos Diogo, são duas curvas, duas curvas, vamos lá, vamos lá Vamos, dá tudo, dá tudo, não largues o grupo, não largues o grupo Vamos Diogo, não abramos, não abramos, até começar a descer, vamos lá, vamos lá Bom Diogo, escolta aí no grupo, encosta mais um bocadinho, mais um bocadinho Vamos, vai partir de trás aqui, vamos lá, vamos lá Vamos Diogo, vejo-ho, 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 isso, vamos lá Obrigado Calma Diogo, calma Diogo Vai no grupo Diogo, não percas o grupo, não percas o grupo, tem que entrar no plano Vamos lá Vamos lá Obrigado. 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 Eu já ligo. Estás em alta voz. Eu sei, eu sei. Não conto os segredos que está. Consegues encostar a todos. Marques, consegues encostar? Vou-te cair um bocadinho para me encostar. Cuidado. Ok. Vamos lá. E assim eu tenho que pular mais o destino que eu subir. Vamos lá. 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 , 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 ,, , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A CIDADE NO BRASIL 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 Forçando as canetas pessoal para dar o jantar às crias Até à próxima Tenta entrar bem à frente para não ser descarregado A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos Diogo, duas curvas, duas curvas, vamos lá, vamos lá, olha ali o porto, vamos, vamos Isso, tio, vamos lá, façam suaves, façam suaves, vamos, 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 não é de viz, não é de viz, é duas curvas, olha ali o porto Vamos Diogo, ainda apanha as meia dúzia de gajos, vamos lá, vamos lá, acredito em ti, olha ali, estamos na curva, tu chegas, tu chegas, vai, 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 vamos, vamos Vamos lá, prato grande, encrenque-te agora, são 200 metros, vamos Diogo, vamos, vamos Vamos, vamos Diogo, vamos Diogo, vamos, não quebres agora, não quebres agora, dá tudo, dá tudo, vamos, vamos, 200 metros Vamos, não deixa esses gajos ficarem à tua frente, vamos, continua a carregar, continua, que eles estão mortos, vamos, vamos Diogo Vamos, vamos Diogo, vamos, vamos Diogo, não lo divisas, não lo divisas, não lo divisas, anda aqui, ainda vai jugar aquele gajos ali à frente Vamos Diogo, vamos, vamos Diogo, 50 metros, um sprint, agora, vamos, dá tudo Obrigado, oba Ah, boa subida Obrigado Ah, fantástico excelente média obrigado pelo incentivo grande ovo muita força muito cabalo pelo menos de uma hora Máquina parabéns